E aí galera cheguei porra a moleque cadê o visual Meu sonho, vamos ver o que tem aqui Caraca que porra é essa véi, olha, isso aqui é da igreja cara Cara, olha essa porra véi Tá que pariu, caralho meu irmão Que tal essa merda cara? Pô cara, não deixou mano Mas a gente não te deu dinheiro pra comprar parada no local na moral? Então E cadê a porra do Marcos Prats cara? Não ficou de vinho contigo? Ah, ele falou que não toca com o fracassado Puta que pariu Bom Foda-se, vamos fazer esse mesmo Uhul É, vamos voando Vai, vai Calça de pastor Colhete de pastor Desentupidor Maionese Bandana Boa Boa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL